Segunda-feira, 22 de março, eu sou o Caio Alex e vamos ao que é notícia em todo o estado. O governador em exercício do Rio determinou o feriado de 10 dias no estado. O governo federal envia 750 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para 92 municípios do Rio de Janeiro. Faltam coveiros em Petrópolis e familiares tiveram de realizar sepultamento do parente. Foi solto o mototaxista preso durante uma perseguição policial em Japeri. De acordo com o advogado dele, a reportagem que mostramos aqui na semana passada foi fundamental para que ele conseguisse a liberdade. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Olá, tudo bem? O SBT Cidade está começando agora com as principais notícias do estado. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, determinou o feriado de 10 dias e novas medidas contra a Covid. Vamos ver. Isso é muito importante para evitar o avanço da Covid-19 para outros municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas só lembrando que isso não vai ser um feriadão para o pessoal vir para a rua e fazer o que bem entende. É ter a consciência para não levar a doença para dentro de casa e não fazer com que os hospitais fiquem superlotados por causa da irresponsabilidade de muitos. Uma fiscalização de cumprimento de regras de distanciamento causou discussão entre agentes públicos e proprietários de um restaurante em Búzios. Vamos ver. Um caminhão de produtos químicos tombou hoje pela manhã na subida da Serra de Petrópolis. A estrada ficou totalmente interditada por horas devido à nuvem de fumaça causada pelo acidente. De acordo com a concessionária que administravia, a interjeção começou desde a Praça do Pedágio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na altura do quilômetro 96 e pegou toda a serra. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Vocês ficam agora com imagens de Conceição de Macabu, no norte fluminense. Eu já já estou voltando. Não sai daí. E ainda bem que você não saiu daí, porque o seu SBT Cidade está de volta. E olha só, a polícia militar fez operação em três rios no final de semana. Grande quantidade de drogas foi apreendida. Cristiano Barbosa Lima traz os detalhes. Depois de um ano de pandemia, o serviço funerário de Petrópolis entra em crise com falta de coveiros contaminados pelo coronavírus. O cemitério municipal de Petrópolis já começa a ter os sepultamentos prejudicados em razão da falta suficiente de coveiros. Parte da equipe está infectada pela Covid-19. Nesse vídeo, que circula nas redes sociais, uma família precisou enterrar o próprio ente querido, gerando comoção. Dois coveiros sentados lá embaixo no cemitério, eles não podem fazer o enterro para a família. A família tem que fazer o próprio enterro. E ainda é cobrada uma taxa para a família fazer o serviço deles. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que está apurando o caso rigorosamente. E já identificou falha no horário de marcação do sepultamento. Tinham dois agendamentos no mesmo horário. A Prefeitura informou ainda que está tomando todas as medidas cabíveis para que casos como este não se repitam. E internado com a Covid-19, o ator Paulo Gustavo precisou ser entubado esse final de semana. Vamos ver. Pelas redes sociais, uma corrente de orações. Muitos artistas postaram mensagens de fé e esperança. O cantor Caetano Veloso escreveu que a família está rezando por ele. A apresentadora Angélica também desejou a cura de Paulo Gustavo e de todos que estão com a Covid. O marido do ator agradeceu as mensagens de carinho e alertou para a gravidade da doença. Paulo Gustavo tem 42 anos, está internado aqui neste hospital particular na zona sul do Rio com a Covid-19 desde o dia 13 de março. De acordo com a assessoria de imprensa do ator, ele estava consciente, mas precisou ser entubado neste final de semana para ser tratado de forma mais segura. Isso porque ele é asmático. A irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral, postou um vídeo dos dois rindo. E pediu para que todos continuem rezando por ele. O comediante começou a carreira de ator no início dos anos 2000, mas ganhou fama nacional com o monólogo Minha Mãe é uma Peça, em 2013, que depois virou filme e um livro. Pronto, Marcelina, está de banho tomado, vamos embora. Seu pai está chegando. O ator é casado desde 2015 com o dermatologista Tales Bretas. Eles têm dois filhos. Au, 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 como é que faz? Au. E agora a gente vai para mais um intervalo com as imagens de Macaé, na região norte-fluminense Terra da Minha Família. Já já a gente volta trazendo todos os detalhes aqui no seu SBT Cidade. A viúva do miliciano Capitão Adriano é alvo de operação do Ministério Público contra a lavagem de dinheiro do grupo paramilitar. Além dela, dois policiais militares tiveram a prisão decretada pela Justiça. O que chama a atenção é que um desses PMs foi executado a tiros às vésperas da ação. Vamos ver. Esse tipo de operação tem de acontecer mesmo. A gente sabe que esses grupos paramilitares estão atacando em vários pontos do estado do Rio de Janeiro. Lá na capital e também em várias cidades da Baixada Fluminense e na região dos Lagos. E essa ação é muito importante para acabar com o espólio financeiro desses milicianos. Foi solto o mototaxista preso durante uma perseguição policial em Japeri. De acordo com o advogado dele, a reportagem que mostramos aqui no SBT Cidade, na semana passada, foi fundamental para que ele conseguisse a liberdade. Rafael Paiva conta as novidades. Eu fiquei muito feliz porque eu estive com essa família fazendo a primeira matéria contando a história dele. Infelizmente, a gente sabe que o tráfico com arma pesada faz o que quer. Infelizmente, a gente vê sempre indo para a cadeia as pessoas que não têm nada a ver com a criminalidade. E esse foi o seu SBT Cidade de hoje. Eu quero mandar um beijão para o meu tio Nelson Caio, da Rádio 95 FM de Macaé, ligadinho com a gente aqui. Os amigos de Petrópolis, Ceresópolis e Taipava. Para todos vocês, ó, meu agradecimento. E lembrando que daqui a pouquinho tem SBT Brasil com todas as notícias do país. E eu volto amanhã. Até lá.